Pai Oi Está aí com o violão, com o Pingo Então, já vou pedir uma música para ti A primeira que vem na tua cabeça que tu lembre assim, que vem uma lembrança ou que tu ame essa música Consegue fazer alguma música assim para nós? Tem várias que tu ama, que tu gosta que a gente ama, né Pingo Mas tem uma que eu gosto muito quando eu era bem criança, na verdade todo mundo, anos 80 e eu e o Pingo Ouvia, né Pingo? Nós ouvíamos muito Essa aqui, deixa que vocês conhecem Tchau 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 Tchau